O Banco de Olhos de Sorocaba, instituição referência no Brasil e na América Latina em captação e transplante de córneas, quer ampliar o uso de um aplicativo para dispositivos móveis, exclusivo para profissionais da saúde que atuam na área e que visa também agilizar e aumentar o número de doações do tecido ocular. Há um ano o Paulo fez o transplante de córnea do olho direito. Ele não gosta nem de lembrar como era antes da cirurgia. Com certeza a vida dele hoje é outra. Ele vê muito mais vida, brilho, mais cor. Isso graças aos doadores que possibilitaram essa cirurgia. É outra vida, eu não enxergava nada do olho direito. Só via a volta. Hoje já enxergo, já consigo ler, já dirigir. Para que mais pessoas possam ter essa melhora na visão que o Paulo teve após o transplante, o Banco de Olhos de Sorocaba trabalha diariamente na conscientização da doação e na rapidez da coleta. Para ajudar a acelerar esse processo, a unidade desenvolveu esse aplicativo, que auxilia os profissionais na hora de identificar, por exemplo, o possível doador após o óbito. Depois de preenchido cada campo, o próprio sistema identifica se é possível seguir com o cadastro ou não. Neste caso, por causa do tempo, a doação não seria mais possível. Já neste, tudo ok. O cadastro pode ser concluído. Atualmente, o Banco de Olhos faz a captação de 600 córneas por mês. De transplantes, são 200 mensais. E as demais córneas são encaminhadas para outras unidades. Com o software, o objetivo é aumentar em cerca de 20% esses dois processos. Hoje, a fila de espera por um transplante na região de Sorocaba é de três meses. Na região metropolitana de São Paulo, chega a um ano. O aplicativo vai também garantir a utilização do tecido ocular com maior qualidade. Isso porque as córneas podem ser usadas em até seis horas em temperatura ambiente e 12 horas refrigeradas. Hoje, qualquer profissional dentro de um hospital com um aplicativo, ele vai poder identificar um potencial doador. E com isso, nós vamos correr contra o tempo, que é o mais importante hoje para uma doação. O quanto antes eu captar, processar essa córnea e distribuir, melhor qualidade e melhor resultado eu vou ter num transplante de córnea. Com o sistema, o Banco de Olhos de Sorocaba, que é credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado para receber e tratar as córneas para transplante, consegue acompanhar todo o processo, desde a coleta até a chegada à unidade. E também verificar as doações das regiões de Campinas e Sorocaba. Isso porque Campinas já conta com o aplicativo, desde o último dia 25 de março. Dá só uma olhada nos números. Foram 230 mortes registradas e 20 córneas aptas para doação. O hospital que quiser fazer parte do sistema não terá custo nenhum. O aplicativo já está aprovado pelas autoridades competentes. E quanto mais unidades usarem o software, maior a possibilidade e quantidade de doações. Existe uma expectativa inicial que a gente possa aumentar de 10 a 20% o número de doação. Hoje nós temos uma conversão de 10% e nós temos uma perda significativa em função do tempo. Então há essa expectativa de aumento.